A CIDADE NO BRASIL Porque a CIDADE NO BRASIL PASTO, PASTO! Que PASTOêu? Que PASTO invited to MAGADI It was a pastor That's the only gospel I'm the Lord Thank you Mas, se você quiser, você não pode fazer isso. Você pode te fazer isso. O pastor disse que disse que ele era Cristo. Ele disse que disse que ele era o pastor. Não é uma pessoa que ele não tinha droga. Ele disse que o pastor disse que ele era o pastor. Ele disse que ele estava no pastor. Então, sempre que isso, ele faz parte de um momento que ele tem que beijar de porover. Onde ele tem que ser. Ele tem que ser bom. Ele tem que ser. Ele tem que ser. Ele tem que ser mais responsável. Ele tem que ser. Dois vezes que é assim. O que você faz? O que você faz isso? Immunas, Morgen! Eles assim Ugh, isso me faz! Isso... Ele ainda não pode dar condimento enquanto não me manda. Passaram todos você e foi bom, então eu posso segurar 5 tantos olhos. Ficando pra racbordar nós. Paintedar a verdadeinja se é que tem outra coragem! Embastas estás me ensinando uma honra! Fim! vamos passar ao truito onde ao truito onde truas e truas garras